1 milhão e 300 mil reais, quero agradecer toda a equipe da Infra, da equipe do secretário, Thiago Barros, a Anne, todos os engenheiros, todos que participaram desse processo e toda a equipe da prefeitura. Nós estamos aqui, o governador Wanderlei tem compromisso, por isso nós quebramos aqui um pouco esse protocolo. Mas é uma obra importante, esperada, conseguimos fazer este ano e está aí para toda a comunidade, tá? Então eu só agradeço a todos vocês, quero cumprimentar todos os vereadores, não vai dar para falar todos, nós estamos com a deputada Cláudia, deputado Toinha Andrade, o nosso representante na Câmara Federal, deputado Gaghi, a todos vocês, muito obrigada pela presença, um abraço, vamos passar para o governador e daqui a pouco vamos fazer, iluminar esta BR, porque Gurupi e todas as pessoas que passam por aqui merecem segurança, tranquilidade e conforto. Muito bem, agradecemos então a fala da nossa prefeita de Gurupi, Juscelino, e nesse momento então já convidamos para fazer o uso da palavra o governador do estado do Tocantins, governador Wanderlei Barbosa. Boa noite a todos, mais uma vez, né prefeito, já estivemos ali juntos na formatura. Essa é uma obra para todos os brasileiros, ilumina aqui a nossa BR-153, e dar segurança às pessoas que atravessam por aqui, e nós ficamos felizes. Quero parabenizar a gestão municipal, todos os nossos vereadores, quero cumprimentar o deputado Gaghi, que tem trazido, e sabemos que aqui é um espaço federal, uma rodovia federal. Gaghi também tem colaborado muito no Gurupi com o Estado, quero cumprimentar o nosso presidente da Assembleia, deputado Toninho Andrade, a deputada Cláudia Leres, e todos os nossos deputados que estão aí pelo Tocantins, afora, trabalhando pelo povo tocantinense, todos os secretários, parabenizá-los por mais um benefício importante, entregue à população do Gurupi e do Tocantins, e dizer a vocês que eu estou à disposição. Nunca vai faltar a minha disposição de fazer uma boa relação institucional com o Gurupi e com o Tocantins. Como a todos vocês de nossa base, seremos fregues, nós temos um outro compromisso, mas estaremos sempre à disposição dessa cidade, para que possamos fazer dela, não apenas a capital da amizade, mas a capital do desenvolvimento. Um abraço a todos. Muito bem, agradecemos então a fala do nosso governador, Vanderlei Barbosa, e nesse momento convidado.